Por que a escola sim? Por que a escola sim? Vai! Vamos pra escola! Por que a escola? Por que, Lu? Por que eu vou cá? Tadinho de Lu? Oh, meu Deus do céu! Vamos, Lu! Vamos pra escola! Por que eu não vou cá pra escola? Oh, Dom! Tadinho de Lu! Vamos pra escola! Vamos pra escola! Hã? Vamos pra escola sim! Vamos tomar banho! Não! Vamos tomar banho! Vamos tomar banho pra escola! Por que? Não! Vamos tomar banho pra escola! Tem que ir pra escola! Não! Não! Tem que ir pra escola! Por que que você não cai para a escola, Lu? Por que que você não cai para a escola? Vamos, minha irmã. Eu não posso ver. Vamos sim. Tá, Gingy, Lu. Eu não vou ter lá. Vamos. Tchau, Priscila. Tchau. 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 Tchau, Lu. Tchau.